O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque. Aqui na Assembleia Legislativa, nós conversamos com o deputado estadual João Batista, que está presidente, substituindo Eduardo Botelho. Ele falou sobre a expectativa desta semana e dos projetos, já em pauta para a sessão de quarta-feira. Na verdade, nós vamos dar continuidade ao trabalho que o deputado Eduardo Botelho já vem fazendo aqui na casa. Em virtude da votação da reforma da Previdência, muitos projetos, principalmente projetos de autoria dos parlamentares, acabaram ficando aguardando ali na fila. Então, os próprios parlamentares pediram que a gente pudesse dar uma prioridade. João Batista afirmou também que existem vários vetos para serem apreciados. Há um fluxo razoável de vetos e a gente pretende organizar com os demais parlamentares para colocar em votação também. O presidente também lembrou que ainda existem pendências da PEC e da Previdência. Nós temos o PLC aí que trata da Previdência complementar e que vai ser discutido ainda para a gente poder terminar de colocar em votação. João Batista também aproveitou a entrevista e falou sobre política. Ele pertence ao PROS, mas até agora o partido ainda não definiu qual candidato ao Senado da República o partido vai apoiar. O que está fazendo com que a gente dialogue bastante internamente antes de lançar o nome, de tratar de um nome, é exatamente isso. Fica complicado você discutir durante todo o tempo numa linha e aliar a um candidato que discursa em outra linha. Então, para não perder a coerência de tudo aquilo que a gente já difundiu, tudo aquilo que a gente já colocou como ideia, a gente está sendo um pouco cuidadoso. Mas nos próximos dias nós vamos fechar aí quem que o PROS vai apoiar para o Senado. Com relação às eleições municipais, João Batista confirmou Gisela Simona candidata em Cuiabá. Nós temos aqui na capital, por exemplo, a doutora Gisela Simona, que além de ser um nome bem qualificado, de um ano para cá ela vem estudando todos os dados referentes ao município de Cuiabá. Sobre os comentários de que o PROS com Gisela poderia se aproximar do governo, já que o DEM ainda não tem um candidato definido, João Batista praticamente descartou essa possibilidade. Olha, eu sinceramente acho uma dificuldade muito grande, até porque nós temos combatido muitas ideias oriundas do atual governo do Estado. Nós temos que dar suporte, independente de quem ganhou o governo, quem ganhou a prefeitura, quem ganhou a presidência, é o nosso gestor. Nós temos que respeitar e dar suporte para que faça um bom trabalho. Mas ideologicamente, no entendimento do que a gente acha que tem que ser feito, principalmente com a parte social do Estado, nós entendemos que é muito fraco. Eu não acredito que o PROS possa caminhar com o candidato do governo. Eu não acredito que o PROS possa caminhar com o candidato do governo.